Alô galera que tá acompanhando o nosso canal, aqui é o JP do canal, vou ali e volto já. Pessoal, hoje a gente toma aqui no açude de Buquerão, no estado da Paraíba. Pessoal, tudo aqui é gigante, tudo aqui é assustador. Pessoal, esse açude abastece Campina Grande e outras cidades. Um dos maiores açudes do Nordeste, com certeza o maior açude da Paraíba. Pessoal, olha essa tubulação que tá saindo com água aqui. Com certeza pra cidade de Campina Grande e outras cidades. Pessoal, olha só essa tubulação pessoal. Nossa, olha aí pessoal. E a gente toma aqui no açude de Buquerão. Olha lá pessoal, o balde do açude lá, a gente vai subir lá em cima e vai mostrar pra vocês o açude de Buquerão que abastece a cidade de Campina Grande e outras cidades. Vamos embora, vamos conhecer esse gigante. Olha lá em cima pessoal, olha lá em cima o balde do açude. Vamos embora, vamos mostrar pra vocês. Vem comigo. Aqui é o açude de Buquerão. É a Paraíba. É o canal. Vou ali e volto já. Alô pessoal que tá acompanhando o canal, vou ali e volto já. Pessoal, hoje a gente tá aqui no açude de Buquerão. Pessoal, olha quanta água, olha a força dessa água. Pessoal, essa água tá saindo do açude de Buquerão pra alimentar outro açude, o açude da Caoa. Pessoal, muita água aqui pessoal, aqui vira uma cachoeira, uma maravilha de água. A gente tá aqui na cidade de Buquerão, na cidade das águas. Aqui, água não é o problema pessoal, muita água. Olha a gigante de água pessoal. Rapaz, vamos embora. Vamos mostrar mais pra vocês aqui do açude de Buquerão. Muita água mesmo aqui é um lugar que a gente tem que ter cuidado, porque a força da água é muito forte. É isso aí pessoal, hoje a gente tá aqui no açude de Buquerão, no estado da Paraíba, na cidade das águas. Vamos embora? Vamos conhecer o açude de Buquerão. Vem comigo. Nesse momento, estamos chegando no balde do açude. Pessoal, aqui também tem um restaurante, esses carros parados aí ao estacionamento. Lembrando que lá do restaurante você tem uma vista 360 graus do açude. Pessoal, lembrando que essa água não é pelo sangrador. O açude de Buquerão não está sangrando, isso aí é uma tubulação que foi aberta para alimentar outro açude. Segundo informação, essa tubulação vai ficar aberta por 30 dias. Se você quiser vir aqui tomar um banho de cachoeira nessa água que tá saindo aí da tubulação, fique à vontade. Lembrando que nesse momento a gente tá no balde do açude e daqui de cima a gente vê toda a cidade de Buquerão. Todos os perigos, mas sua voz me acalmou. Esse açude de Buquerão é mesmo um gigante, ele tá bem abaixo da sua capacidade. Imagine esse açude cheio. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E você que tá chegando agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê seu joinha, faça parte dessa ideia, fortaleça o nosso canal. Música